Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal eu percebi Disse o pedaço que eu mereci Então pra sempre amigo sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos, irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar A sua vida abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo e irmão meu valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos até depois do fim Valeu amigo Eu ouvi balanças com carinho